Maravilhas do Top do Youtube Olha a máquina de boda aqui O reprodutor do Oeste Aqui não é um baiado não, viu? Que é no campo Tem algo no campo, nativo justamente com as cabras Tira pouco cabrinho, porque tem muita cabra ali e ele tem as cabras do Zizinho também Tira muito cabrinho com as cabras do Zizinho Não baixa o lomo não Ele já tem quantos anos? Três Três anos que tem esse bode Vou deixar de ficar mais os três aqui Eu ia acabar ele esse ano Mas como ele Ele sai para a criação dos outros E eu volto para o próximo lado Porque ele não passa Semana fora do rebanhão Eu faço semana fora do rebanhão Eu faço semana fora do rebanhão Esse aqui Tinha outro cabeça preto Mas a gente Ele não leva para a criação da gente Ele leva para a criação do vizinho E a gente com medo dele sair para a criação de estar longe A gente acaba perdendo Sendo no campo Não é puro não Mas é bom, viu? Já tem filho dele aqui Filho é bom Cabrinho é bom, já tem cabra Não é filho dele Esse aqui é futebol Esse bolinho É futebol É futebol É por três anos aí Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Deixa o seu like Comenta e compartilha Eu vou pegar Outro cabrinho que está ali Não é filho dele não É filho do cabeça preta que a gente tapou Vou mostrar a vocês também Esse aqui é o reprodutor oficial do rebanho Olha o peito dele Olha o peito do ar E a rotura Muito cheiroso não Se ele tem um problema aqui Ele deu uma brigada Deu uma brigada aí Tem um buraco aqui, uma rotura Não sei se dá para ver aqui no vídeo Tem um caroço tipo aqui Uma rotura Ele tem um tecido aqui Pegado com a trepa Ele tem algum veterinário que poderia fazer um tratamento Mas eu decasse mesmo Ele não descaiu A gente não sentiu diferença nele Por conta desse problema Vamos deixar aqui Só a gente se rasgar Essa parte aqui né Que está só no fininho É Vai se rasgar a trepa e cai Não é muito manso não Mas hoje ele está bem comportado Ele está não vendo a ponta dele Ele está na ponta dele Deixa ele ficar uns seis Olha aqui né Ele também vai Para a gente demorar muito Ele vai acabar Vai acabar dando com seguridade Não é cruzando com as filhas né É Fica furio Mas pode acontecer problema Então Vai deixar mais uns dois ou três Vou pegar o filho dele aqui Tá bom Vou soltá-lo O filho dele e o filho do outro Soltei O pai está ali cotubrado na câmara Vou pegar o filho de entrinho Esse eu peguei ele Tá bom Tá bom de boa de salva Não tá aí Esse é bravo né Uma parinha na ponta aqui Esse é É desfilar Esse é mestiço que ele é filho de uma caba sonde Ele é filho de uma caba sonde Ele é filho de uma caba sonde Parda Cabo parda né É mestiço de parda com sonde né É Esse aqui saiu mestiço Um pardo Um caba já mestiço Ainda saiu bom Pra você ver que Ele não é puro não O oficial não é puro não Mas ele Eita Teste A ponta passou aqui na minha vida E aqui Não é puro não Mas Mas tem Mais de 50% Os filhos dele tudo tem certo caracterista Da raça Entendeu? Com um cabra santo Cabra parda Caloté duro Sai diferente os cabelos dele Olha o peito dele Esse aqui tem que mostrar O peito dele aí O peito dele Olha o peito dele Vou pegar o filho da Do repórter da cabeça dele O filho dele tá aqui Ele só vem quando não é pra rir Vai calar O peito dele O peito dele O peito dele O peito dele Saiu no rio Tem menos de um ano Aí faz um ano Parece que é no meio de julho né No meio de julho No meio de julho No meio de julho Faz um ano É que ele parda há quantos meses? Ah Com 10 meses né Acaba de com 10 meses né Tá dando uns 8 quilos Dá mais Dá mais Filho do boi a cabeça preta aqui ó Agora é reitoso, de uma cabra alpina, criado no campo, criado na pasta, não é fácil não, é só desse que boé tem de ser criado em baiado, na ração balanceada, mas aqui não é frio, não é puro não, qualquer fio puro, ele passa adaptado no campo, sem a ração adequada, não é muito bom não, mas é o peito do cabrito, peito geral do cabrito, que jeito de fazer, não quero mostrar não, peito não, futuro reprodutor aqui, gastou um mas deixamos o outro, aí o cabra vai comprar um cabrito desse, se o cara quer vender por 300, 400 reais, aí o pessoal quer vender por raça, aí se o cara for vender ninguém quer dar 200 nele, dá 8 quilos, não é a 20 da conta, Dá menos de 200 né, menos de 200, dá 160, mas aqui depende, só para o cara queira né, se quiser matar o filho do boé não é mais caro do que o filho do pé duro né, mas para reprodutor, para reprodutor, compra mais caro uma coisinha, está mal que está ruim, na estação de monta aí no período, e as cabras estão, estão no fio, e desmantela muito também, e no período de um boé não está muito gordo não, mas o lombo não baixa não, mas eu acho que eles estão logo, logo eles vão engordar, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, isso aqui foi os 3 boés que a gente mostrou aqui, 3 reprodutores, do rebanho aí, tinha outros cabritos, mas foi matado, foi castrado e matado, os vendidos, mas esses aqui, são os reprodutores, tchau e obrigado.